E aí amiguinhos das cavernas, a gente tem uma novidade para contar para vocês. Nós fomos convidados para participar do primeiro congresso online nacional de emagrecimento válio. E para você se inscrever, o endereço está aqui embaixo, www.comaep.com.br.carecas. Se inscreva, a inscrição é gratuita, do dia 14 ao 20 de julho, hein? Vamos lá amiguinhos! Transcrição e Legendas Pedro Negri